Canal A Busca Meditações Diárias A igreja não cairá Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, disse Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, verso 18 Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus sentirão a ira do dragão e de seus exércitos. Satanás considera por súditos seus todos os habitantes do mundo. Adquiriu domínio sobre as igrejas apóstatas, mas eis um pequeno grupo que resiste à sua supremacia. Se Satanás os pudesse desarraigar da terra, completo seria o seu triunfo. Como influenciava as nações pagãs para destruírem Israel no passado, Assim, num próximo futuro, Satanás incitará as maléficas potências terrestres para destruir o povo de Deus. Para o povo de Deus, sua única esperança está na misericórdia de Deus. Sua única defesa será a oração. As duras experiências que o povo de Deus enfrentara nos dias de Esther não foram peculiares naquele tempo somente. O revelador, olhando para os séculos no fim do tempo, declarou O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, verso 17 Alguns que hoje estão vivendo na terra, verão cumpridas estas palavras. A ira de Satanás aumenta à medida em que o tempo se abrevia E sua obra de engano e destruição atingirá o seu auge no tempo de angústia. Satanás realizará seus milagres para enganar. Estabelecerá seu poder como supremo. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião, ou seja, os pecadores da igreja, serão lançados fora, no joeiramento. A palha será separada do trigo precioso. É esse um transe terrível? Não obstante, importa que tenha lugar. Ninguém senão os que venceram pelo sangue do cordeiro, e a palavra de seu testemunho será encontrado com os leais e fiéis, sem mácula, nem ruga de pecado, sem engano em sua boca. Deus declara que, ainda que uma mãe possa se esquecer de seu filho, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Deus pensa em seus filhos com a mais terna solicitude e mantém um memorial escrito diante dele mesmo, para que jamais possa se esquecer dos filhos dos quais ele cuida. Legenda Adriana Zanotto